Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui, eu e a Aline, mais uma vez para a gente começar a nossa aula. Hoje vamos discutir com vocês o tema Imigração e Mestiçagens, Representações Espaciais na Conformação do Capitalismo Agrário e Urbano ou a Modernização Conservadora do Espírito Santo. Então nós já temos no nosso título uma discussão contida e que ao longo da aula e nos textos e no material didático nós também vamos ampliar essa discussão e levá-los a refletir a respeito do tema. É importante a gente salientar inicialmente que esse tema, o tema da mestiçagem, o tema da imigração, ele traz novos elementos além dos elementos que nós havíamos discutido com vocês nas últimas aulas. Ele traz um debate para a sociedade contemporânea do Espírito Santo, abrangendo desde o século XIX todas as transformações que o século XIX tem E depois uma fase, digamos assim, mais de transformações mais intensas no espaço, conformando, transformando a vida das cidades dentro de um processo produtivo mais ampliado, mais impactado pela economia, como desdobramento desse processo de imigração e mestiçagem. É importante vocês terem a clareza de que esse tema, ele é transversal em relação a diversas outras abordagens que as disciplinas que vocês estão fazendo nessa especialização, elas estão trazendo. Então, é importante que vocês, no debate sobre questões que nós estamos trazendo da história, vocês busquem, por exemplo, na literatura, só para a gente destacar essa forma de representação daquilo que a história e a representação e a interpretação histórica a respeito do Espírito Santo nos traz. Então, pensem em obras como os livros da professora Bernadette Lira, ou mesmo pensem na obra grandiosa de Rubem Braga, entendendo como que as questões que nós trazemos aqui, na medida que aquele escritor viaja pelo Estado, observa o Rio Doce, fala das nuances de vários povos que vêm para o Espírito Santo, como que isso também pode ser usado e deve ser usado, lido e trazido para um debate na sala de aula. Então, façam uso amplo do que está disponível, porque dentro dessa nossa proposta de transversalidade, nós queremos que vocês sejam ousados na reunião do material de vocês, e que vocês usem as ferramentas disponíveis, principalmente todo o ferramental que está à disposição através da internet. Saudações a todos e todas, bem-vindos a mais essa nossa aula. E lembrando que o objetivo dessa aula, como está colocado no mapa de atividades de vocês, são três, mas que a gente poderia muito brevemente resumir em um objetivo maior, que seria justamente entender o processo de conformação, de constituição da população capixaba, como um processo que deriva de várias correntes sociais interagindo nesse espaço geográfico chamado Espírito Santo. E isso é muito importante, porque a historiografia tradicional costuma, ao falar de imigração para o Espírito Santo, costuma tratar ou focar principalmente na vinda, a partir de meados do século XIX, de imigrantes europeus para o Espírito Santo. Notadamente os imigrantes da Europa Central e norte da Itália, que vieram constituir uma parte importante da história do Espírito Santo, certamente. Contudo, essa historiografia costuma ignorar a ideia que a gente quer trazer aqui, de uma perspectiva de mais longo prazo, que é uma perspectiva da imigração como, considerando também o elemento português, quer dizer, que o colonizador lusitano que vem para cá desde o século XVI é um imigrante, que vai interagir com os nativos que cá estavam. Depois, o elemento negro africano, os escravos africanos, também serão imigrantes, embora forçados para cá, não é? Assim como esses europeus no século XIX, que vão constituir também essa massa. E todos esses diferentes elementos vão interagir entre si. Por isso a questão da mestiçagem, para a gente, é tão importante. Quer dizer, não dá para tratar de imigração sem falar de miscigenação, sem falar de mestiçagem, sem falar de hibridização. Então, é uma nova perspectiva que a gente quer propor aqui para vocês hoje. Um, pensar a imigração num prazo mais longo, quer dizer, que extrapola esse limite, esse corte aí do final do século XIX, início do XX. E, por outro lado, tratar a imigração juntamente com o tema da mestiçagem, para entender as diversas contribuições sociais que constituíram a população e a cultura capixabas. Perfeitamente. É, pessoal, nós precisamos agora pensar o seguinte, nós, como sociedade capixaba, estamos inseridos no contexto maior de transformações que vão acontecer no império português, no contexto da Europa. Então, vamos botar o marco da vinda da família real portuguesa para o Brasil, na virada do século XIX, do século XVIII para o século XIX. E o que isso implicaria? Então, nós estamos num momento em que há uma abertura comercial, porque os navios, agora, de qualquer nacionalidade, amiga, de Portugal e da Inglaterra, podem chegar. E nós temos a predominância, então, da Inglaterra, obviamente, que vai, com o seu poderio naval e comercial, já levar as transformações da Revolução Industrial ao mundo. Principalmente, aquelas partes do Atlântico, que são as partes em que Portugal tinha um domínio e passa a ser controlado agora, no espaço econômico e político, pela Inglaterra. Quer dizer, nós estamos falando, então, de uma multiplicação de atividades que vão ter, principalmente, atividades também agrícolas, atividades urbanas, etc., em todos os lugares. Principalmente, aqueles lugares que abrigam portos abertos ao mundo, de produção intensa. E nós, então, podemos dizer que o início do século XIX é o século em que o Espírito Santo está se inserindo numa dinâmica do capitalismo, já na sua fase industrial. Portanto, nós vamos pensar em novas levas de imigrantes, como, por exemplo, os imigrantes europeus das regiões que hoje formam a Itália, que reformam a Alemanha e outras regiões da Europa. Mas nós precisamos imaginar que esse momento é o momento da chegada. O início do século XIX traz vários fazendeiros, cafeicultores, que trazem suas fazendas inteiras, seus plantéis de escravos para o Espírito Santo. E, na verdade, eles vão se associar àquela economia que já existia no Espírito Santo, que desde o século XVI, do início da colonização, na formação dos engenhos, usava como escravo e como trabalhador forro, o trabalhador livre, o índio. Então, essa miscigenação vai começar com o português e com a Índia, que era a sua escrava, e vai, ao longo do tempo, se intensificando, se multiplicando com as levas que vêm para o espaço do Espírito Santo. E aí nós temos que dividir essas levas, primeiro, nas levas internas, nos processos de deslocamento humano dentro do Brasil. Então, se a gente for observando os números de população do Espírito Santo, a gente vai observar que isso, ao longo do século XIX, vai crescer. Se nós pegarmos dados publicados por visitantes, lá da década de 1820, 1830, e logo em seguida a gente vai ver que tem um processo intenso, até o final do século, de crescimento da população, mas também a formação de núcleos urbanos. Ou seja, durante o século XIX, a partir de núcleos de imigração e também de povoados antigos que recebem uma contingente populacional cada vez maior, então nós vamos ter a maioria das cidades capixabas, que são formadas no interior do Espírito Santo, e a população que as compõe. Então, nós estamos falando de uma expansão da ocupação territorial, com a formação de vilas e cidades que vão percorrendo, geralmente vão se implantar nas beiras dos rios, ou naqueles locais em que você tinha o cruzamento de caminhos por onde circulavam as tropas de mulas, por exemplo, que carregavam as cargas. Ou nós podemos pensar também no caminho em que hoje é um pouco usado no traçado da BR-262, onde se formou, por exemplo, Viana, a partir de 1813, depois Santa Isabel em 1847, e mais tarde subindo essa região até pegar tanto o Vale do Rio Doce quanto ir mais além na subida das montanhas. Quer dizer, nós estamos falando aí de um processo em que, tanto por mudanças políticas, econômicas e sociais que acontecem no Brasil, porque também nós podemos pensar no processo da escravidão, do final da escravidão, como uma coisa que só vai acontecer no momento da abolição. Não, nós já temos uma sociedade em ebulição formada por livres, pobres, negros, pardos, mamelucos, cafusos, uma complexidade social baseada na diversidade étnica, uma coisa completamente diferente do que até então o espaço territorial do Espírito Santo tinha experimentado. É, e é muito importante, quando a gente traz o tema da mestiçagem, como o professor estava aqui dizendo, mamelucos, caboclos, pardos, mestiços, enfim, não é? É muito importante a gente atentar para o termo que a gente normalmente associa com a questão da mestiçagem, que é o termo, o conceito de aculturação. Então, quando a gente fala nesses contatos de povos diferentes e quando a gente enfatiza, sobretudo, o elemento indígena, a gente fala, inclusive usando os termos da época, índio civilizado ou índio manso, entendendo esse índio como um índio aculturado. O problema desse conceito é que a aculturação remete também a um processo de, ou a uma postura de passividade de um dos dois elementos da relação. Então, o aculturado, supostamente, é aquele que recebe uma cultura, valores, comportamentos que lhes são impostos, e ele absorve aquilo, né? A força, geralmente, de uma forma violenta, de toda forma, de uma forma involuntária, né? É importante pensar esse processo de mestiçagem muito mais do que um processo de aculturação de um povo sobre o outro, mas como um processo de transculturação ou de hibridação ou de mestiçagem mesmo, né? Entendendo aqui, e a gente traz isso no nosso texto, base, e também nos textos que estão sendo indicados na bibliografia dessa aula e da aula que vem também, transculturação, entendendo aí como um processo muito mais dinâmico, onde alguns elementos da cultura de cada um dos povos que estão entrando em contato são adaptados, são transformados neste contato. Vale dizer, no caso dos indígenas, eles certamente absorveram uma série de elementos da cultura lusa, uma série de elementos das culturas, enfim, com as com a negra, não é? Também dos imigrantes, mais tarde, com os quais eles vão se relacionar, também como uma forma de resistência. Quer dizer, o que a gente quer trazer aqui? E a gente, de certa forma, fala isso várias vezes quando a gente fala, traz o termo reterritorialização, que é um termo que a gente pegou emprestado da geografia crítica, não é? Para falar que no processo de reprodução da vida material e de resistência, de manutenção, de reprodução da cultura e de resistência dessa cultura, as pessoas ressignificam os lugares em que habitam, não é? E aí, no caso, para pensar a questão da transculturação, da hibridação ou hibridização e da reterritorialização, no caso do contato entre indígenas e portugueses, a gente falava na aula anterior da questão das vilas, não é? Daqueles antigos aldeamentos que no século XVIII, daqueles antigos aldeamentos jesuítas, não é? Para a catequização de indígenas, para amansamento de indígenas, que no século XVIII ascendem à categoria de vilas. Essas vilas, não é? Elas, no século XVIII, depois da expulsão dos jesuítas, elas são administradas o cotidiano dessas vilas, e aí a gente tem o exemplo de Benevente, antiga Reritiba, de Nova Almeida, antiga Reis Magos, aldeamento dos Reis Magos. Nós temos aí exemplos de administração da vida local, da vida material, que é realizada por juízes, por vereadores e autoridades indígenas, não é? Então, essa vila que pode ser percebida, olha, os índios que foram trazidos dos sertões para serem domesticados, civilizados, catequizados, nesses aldeamentos indígenas, que depois se transformaram em vila, na verdade, os indígenas também utilizaram esse espaço, que se constituiu em vila, ou seja, ressignificaram esse espaço, porque nesse espaço, à medida em que eles ofereciam trabalho, ou à medida em que eles se prestavam ao trabalho para os governos provinciais ou para os particulares em fazendas, em engenhos, eles também recebiam como uma moeda de troca, digamos assim, nessa relação, um espaço autônomo, onde eles poderiam, através de suas autoridades, administrar a própria vila. Então, você vê o espaço das vilas como um espaço ressignificado, no sentido de que, se por um lado, esses indígenas absorvem tecnologias, valores, comportamentos de uma cultura a outra, que não a deles, eles também utilizam todo esse arsenal cultural, econômico, tecnológico para lutar para garantir a posse de suas terras, por exemplo, ou para garantir algum espaço de liberdade. Então, não dá para falar em aculturação pura e simples, assim, unilateralmente. Quer dizer, a gente precisa pensar nas relações transculturais de uma forma mais dinâmica, onde ambos os lados da questão são sujeitos, são sujeitos que estão em interação, que essa interação muitas vezes violenta, mas também negociada, onde as pessoas atribuem significados diferentes a locais diferentes e a práticas diferentes. Essa reflexão é muito importante quando a gente pensa hoje, por exemplo, em pessoas que falam que não existe mais indígena hoje, porque você vê indígena de calça jeans, ou usando celular, ou acessando a internet e outras tecnologias. Cabe pensar se a apropriação de determinadas tecnologias, de determinadas linguagens, retira de nós todo um arcabouço cultural profundo, identitário, que nos identifica quem somos. Verdade. Nós temos no Espírito Santo questões muito variadas. nós somos um espaço em que se a gente for realmente se dedicar o tempo inteiro a analisar, por exemplo, o processo social a partir do processo histórico e pegando de hoje para analisar a formação da sociedade que nós encontramos hoje, nós realmente teremos aí muito o que fazer. E é um trabalho necessário, por isso que nós entendemos a importância desse curso, a importância desse diálogo com vocês, porque na verdade são vocês, nossos alunos, que são professores, que são profissionais, inclusive de outras áreas, que atuam nos municípios, que vão dar seguimento a essa reflexão, dando a ela um caráter prático, ou seja, a transformação da noção de realidade, ou pelo menos a interpretação da realidade, quer dizer, e vocês poderão trazer novos elementos a essa reflexão, usando esse instrumental que a gente está propondo, dentro da sala de aula, ou conversando dentro da própria família, ou na roda de amigos de vocês, e observando como é que esses fenômenos que nós viemos aqui destacar, como é que eles aparecem no cotidiano, na realidade diária de vocês. Então, nós precisamos pensar no deslocamento que vai se dar no espaço de, vamos colocar aí, cerca de 100 anos, se a gente tomar como marco o século XIX, as transformações iniciais do século XIX, a partir da independência, um pouco mais adiante, e até o início do século, as três primeiras décadas do século XX, em que nós tivemos não só as transformações políticas que o Brasil vai passar, da monarquia para a república, mas também, e aí todo um contingente populacional que entra, mas também o que nós poderemos dizer de uma vida voltada para a ocupação rural, a expansão de unidades de produção agrícola no Espírito Santo, e em função do crescimento dessa produção agrícola, e conjuntamente com a presença de novos elementos de uma produção industrial e artesanal que já está se iniciando no Espírito Santo, a gente vai ter o crescimento das cidades e aos poucos a formação da área metropolitana da Grande Vitória. Então, nós vamos ter um espaço muito pequeno dentro do território brasileiro, cerca de meio por cento do território brasileiro, que é o território do Espírito Santo. Nós temos aí mais de 15 etnias estrangeiras, nós temos várias levas internas aqui dentro, e esse processo com a diversificação do processo econômico industrial no Espírito Santo, ele vai fazer com que aos poucos a cidade de Vitória vá, a capital e o seu entorno vá ganhando, vai se transformando num espaço onde estão presentes todas essas representações que são trazidas dos povos que vêm compor o Espírito Santo. E isso está presente nos elementos que vocês normalmente lidam aí. São as memórias de família, cada família que vocês visitarem normalmente vai ter fotografias, vai ter algumas móveis ou alguns elementos que remetem à sua ancestralidade, e portanto às suas memórias afetivas e às suas memórias coletivas do processo social vivido normalmente num grupo étnico ou num grupo hierarquizado na sociedade. se nós formos buscar no folclore, nós vamos encontrar elementos antigos dos índios primitivos, nas letras, nos sons que são produzidos, nos instrumentos que são tocados. Nós vamos encontrar elementos também da devoção cristã ancestral, não é? normalmente as manifestações folclóricas tradicionais, elas vão remeter a algum santo padroeiro e as letras vão tratar tanto dessa devoção quanto aspectos do nosso cotidiano. Então, vocês que estão aí na região sul do Espírito Santo, conhecem o Caxambu, conhecem o Jongo, conhecem as bandas de Congo, conhecem os Reis de Boi, conhecem as folias de reis, conhecem o Bate Flecha e várias outras manifestações que representam esse hibridismo e que para nós são, quando a gente assiste, são momentos de verdadeiro êxtase, porque a gente vê nesse processo a presença dessa ancestralidade capixaba e dessa miscigenação de ideias, de culturas, de práticas, né? sendo ali reproduzido, representado por aqueles portadores, né? A gente colocou à disposição de vocês, através dos filmes que nós selecionamos, também alguns elementos que já vão mostrar o processo da ocupação do interior, do Espírito Santo. Várias etnias, etnias, vários grupos de europeus que ocuparam aquela região e que durante o momento da sua chegada, da implantação dos seus núcleos de colonização ou na área onde conseguiram um pedaço de terra, etc., normalmente, eles se mantiveram fechados em suas comunidades. Então, nós vamos observar, através da própria oralidade no Espírito Santo, que se a gente for a Domingos Martins, se a gente for a Afonso Cláudio, se a gente for a Venda Nova, nós vamos ver uma presença bastante marcante na própria oralidade dos idiomas de origem e também em alguns hábitos e em algumas manifestações culturais que esses grupos trouxeram. Isso porque durante várias décadas, enquanto não houve esse processo de expansão e essa atração que Vitória passou a exercer como núcleo urbano que se firma como uma capital política e econômica, esses grupos de imigrantes, eles se mantiveram isolados nas suas comunidades, desenvolveram um padrão de reprodução de seus elementos culturais adaptados à realidade de conviver numa floresta tropical, de conviver com uma realidade vegetal, animal, climática, completamente diferente. Isso provocou um processo readaptativo ou, como a Aline acabou de destacar, uma reterritorialização, um processo de composição múltipla ao mesmo tempo de várias etnias que vêm se formando, criando a base de sustentação do entendimento que nós temos do que é ser capixaba. Nós estamos falando de diferentes processos históricos, nós estamos falando de diferentes sensibilidades que estão associadas ao que cada grupo social vivenciou historicamente, desde o português, desde o índio, desde o mestiço índio com português, desde o mestiço índio com negro ou, mais presentemente, daquelas formações que já trazem uma componente europeu do norte. Então, temos uma sociedade complexa, nós vamos desenvolver mais esse tema e queremos, nessa aula, deixar essa semente, esse olhar para que vocês explorem ao seu redor, explorem o universo da escola, que vocês explorem a formação da população da cidade de vocês, não só no sentido econômico e no sentido da formação da população, mas também como foi que se construiu as hierarquias que hoje existem nas nossas cidades, estão presentes no nosso cotidiano, no estado do Espírito Santo. E a gente não poderia acabar essa aula sem tocar num ponto fundamental, também ligado tradicionalmente, ao tema da imigração, na historiografia tradicional, nos livros didáticos, que é quando se fala em imigração essa do século XIX, essa imigração branca, estrangeira, de imigrantes, enfim, italianos, prussianos, tiroleses, holandeses, suíços, etc., é que, geralmente, esse tema está ligado à questão da modernização do Espírito Santo. isso é muito importante a gente frisar antes de terminar a aula, porque a gente está trazendo uma provocação no título dessa nossa aula, porque a gente está propondo pensar uma modernização, mas uma modernização de tipo conservador. não querendo dizer, obviamente, que ligar a questão da vinda desses imigrantes ao conservadorismo em termos econômicos e políticos, não é isso, de jeito nenhum. aliás, esses imigrantes tiveram, sem dúvida nenhuma, fora de cogitação, sem dúvida, eles tiveram um papel muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Mas, essa imigração está ligada à questão sempre da modernização e do café, ou seja, alguns historiadores dizem que o Espírito Santo só entrou no século XIX, na modernidade europeia e na modernidade que se fez a partir da virada do XIX para o XX, a partir da entrada em cena desses atores, do desenvolvimento da cafeicultura e da interiorização finalmente do povoamento, da colonização dos interiores do Espírito Santo por essa mão de obra agrícola imigrante. E também, interrompendo, a questão é de que essa, nós chamamos de conservadora porque a mudança se dá principalmente no plano de investimentos que foram feitos na infraestrutura para a economia, o porto, as ferrovias, esse tipo de coisa, e não investimentos na base social, quer dizer, na formação, na melhoria da vida, no acesso à terra, por exemplo, para ficar nesse ponto. É, mas na verdade, muito mais do que isso, aliás, é quando a gente fala nessa modernização conservadora, a gente está falando de se, num primeiro momento, esses imigrantes vêm e ocupam o interior, num segundo momento, já a meados do século XX, para a segunda metade do século XX, na verdade, quando o Estado opta por trocar sua base produtiva da cafeicultura para a industrialização, vai haver um processo de expulsão dessa gente toda do campo, e não são só desses imigrantes, é do pequeno produtor, de um modo geral, que se dedicava ao café. E que veio para a Vitória. E que veio para onde? Veio para a Vitória, servir de mão de obra para esse processo de industrialização que começava. Então, na verdade, em tempos populacionais, você tem uma inversão brusca, em menos de 50 anos, a população camponesa, que constitui cerca de 80%, passa a 35% em 40 anos. E essa, assim, quer dizer, é um processo de modernização via primeiro café e depois industrialização que vai ser, terá, claro, seus pontos positivos, mas terá uma série de prejuízos que a gente vai tratar melhor na aula que vem para o conjunto da população capixaba e para o conjunto do território capixaba. Então, em termos de biodiversidade, em termos de assistências sociais, infraestrutura social, saúde e educação, porque houve uma mudança não planejada muito radical. Então, sobre essa mudança que vamos dar continuidade na sequência dessa aula, a gente também traz, e sobre esse processo de imigração, miscigenação, emigrações internas que acontecem, fenômenos que acontecem muito juntos, não é? muito paralelamente, a gente traz aí uma leitura importante como leitura de apoio da professora Nara Saleto, que vai discutir esse processo de imigração, de imigração, de miscigenação muito ligado, e na próxima aula a gente dá mais indicação de leitura sobre esse processo de modernização conservadora, não é? Enquanto é só. Então, pessoal, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Até a próxima aula.